O André, falar do André pra mim é motivo de muita alegria. Me lembro como se fosse hoje o André chegando pra entrevista no escritório aqui no Pinheirinho. O André contou um pouco da sua experiência de vida até ali, das suas conquistas, das suas frustrações. O André, ele se desenvolveu com muita facilidade, já conhecendo um pouco a respeito de financiamentos, com experiências que ele tinha de outros trabalhos. O André se destacou muito rápido, como consultor e logo nós percebemos isso. Então passamos o André pra líder. Como bom líder, o André começou a ensinar os seus amigos de trabalho. Porque essa é a filosofia da Love Móvel. Pra crescer, você precisa ensinar os outros a crescerem. Então o André desenvolveu como líder, sub-líder. Se desenvolveu muito bem. E agora, com motivo de muita alegria, muita alegria no nosso coração, o André se torna um líder aqui dentro dessa empresa. Nós não temos por costume chamar gerente, sub-gerente, mas nós falamos sub-líderes e líderes. Porque líder gera líder. E essa é a filosofia aqui da Love Móvel. Então hoje, com muito orgulho, nós apresentamos o André como líder aqui dentro da Love Móvel. Não é porque o André é amigo, porque o André é amável, mas é pelo posicionamento que o André teve ao longo desses meses aqui, vestindo a camisa, se colocando à disposição. Muitas vezes, todas as vezes, eu percebi o André vindo de longe, de outra cidade praticamente, para cumprir com os seus compromissos aqui dentro dessa imobiliária. E por mérito dele, posicionamento dele, hoje nós selamos com o André um período de conquista, um período de vitória, mais um pódio que nós podemos celebrar junto com o André. Seja bem-vindo, André. Você é o nosso novo líder Love Móvel aqui na sede do Pinheirinho. E para você, que tem o anseio, o desejo de crescer, crescer nesse mercado, que talvez para você seja desconhecido, eu quero te deixar o convite. Venha se tornar um consultor Love Móvel. E assim como o André, você vai subindo degrau por degrau, pódio por pódio. Quem sabe, o futuro do André é não muito longe. Esse é o próximo sócio aqui da Love Móvel. Parabéns, André.